O que vai ter esse ano dos 16º Jogos da Escola Presbiteriana Erasmus Branco? Projeto Manobras Educativas com Abrilho Petra Mário. Pessoal, criançada, atenção, nós vamos fazer manobras radicais na abertura dos Jogos, e também vamos falar sobre direção defensiva no trânsito e vamos dizer não às drogas. O canal YouTube Abrilho Petra Mário, exclusivo aqui na abertura dos Jogos da Escola Erasmus Branco e Donatos. Daqui a pouquinho, muitas manobras para a Jogos da Camargo, educação de trânsito, drogas e todos os temas transversais. Música 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 Dar apoio à escola, ao professor, à família, ensinando sobre trânsito, meio ambiente, dizer não às drogas. Acompanhe no Facebook, no YouTube, o canal Abrilho Petra Mário, os vídeos radicais e educativos mais acessados no YouTube. É isso aí, valeu! Ô criançada, o que é que está escrito aqui na minha camiseta? Vídeo sem notas! Com licença, eu posso passar aí? Sim, te morri! Música Pessoal, pessoal! Obrigado! Obrigado! Música Música Este tem sido a rotina do projeto Abrilho Petra Mário e Manobras Educativas, que há 23 anos, através de empresas parceiras, faz trabalhos semanais nas escolas de Dourados. Em seus trabalhos, Abrilho Petra Mário usa uma maneira diferente e única em todo o Brasil para assim chamar realmente a atenção dos jovens. Música Caminhão, vem! Vai, vem! Vai, vem! Música 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 Acho que todo trabalho, quando se trata de trazer conhecimento para prevenção à vida, tem que ser parabenizado. Você é um cara fantástico, a sua participação foi especial e com certeza trouxe informações às crianças que estiveram assistindo, que no outro ambiente talvez eles não conseguiriam alcançar. Música Música O que tá escrito na minha camiseta aqui ó? Vida sem drogas. Vida sem drogas. É nóis. O que tá escrito aqui nessa frase aqui ó? Onde, tio? Aqui ó. Ensinando... Ensinando... E aqui... Onde tá a bicicletinha? O que tá escrito? Ô tio. Translução exige atenção. E embaixo? Abilum pietra... Vale. E mais embaixo? Diga não ao shopping. Diga não às drogas. É nóis. Tio, depois de tudo que você falou sobre trânsito, eu já saí daqui com carteirinha de motorista. Que bom. Obrigado, obrigado. Amílio, olha, nós estamos muito felizes porque a gente acredita que realmente a questão do trânsito é muito importante, de saber se defender no trânsito, principalmente eles que são pedestres, que tem que saber respeitar o momento de passar. Então eu agradeço muito a sua presença aqui e com certeza a nossa lição foi compreendida. Sofia? Não as drogas. Vida sem drogas. E quem é Sofia? F1A. Esta é a fé. Se inscreva no canal E da escola Erasmo Braga O canal YouTube Abílio Petramale Veio aqui para o distrito de Itaú Onde vai ter mais manobras educativas E mais esporte Pessoal, boa noite Meu nome é Abílio Petramale Moro em Dourados há 44 anos O projeto Manobras Educativas Seria eu dar uma noção de trânsito Usando as manobras de bairro O trabalho da Bílio é muito importante Porque leva de uma forma bem simples e prática A educação do trânsito Principalmente uma linguagem acessível às crianças Eu acho que foi muito importante a participação dele no evento Vamos lá Vida sem fogas Assim, milhares de pessoas beneficiadas E várias gerações mais conscientes Eu lembro que em 2007, 2008 Eu fazia o projeto A Gente Jovem No CSU No Jardim Agua Boa De Dourados E aí lá teve um certo dia Que daí teve lá a sua palestra E daí você ensinou muito pra gente Como mandar direção defensiva Teve um passeio de bike E aí tal Ensinando certinho E graças a Deus até hoje eu estou vivo Consegui minha moto Estou trabalhando na rua E até hoje eu nunca esqueço Sempre eu estou ligado no trânsito Assim, há 23 anos No projeto Abílio Pietramala e Manobras Educativas Educando com alegria, criatividade e dinamismo Sem apoio do poder público Mas com parcerias de empresas Que acreditam no apoio à educação e ao esporte Como a base de tudo Música Música Parabéns, Isabelio, pelo seu trabalho, pela divulgação do MTB no nosso estado. E com a galera do Amambai, extremo, muito pedal lá. Opa, tamo junto, aguardo vocês dia 20 de novembro, vamos lá, gente. Peça, atendimento especializado e gratuito para você e sua bicicleta com o Dr. Bike, Abílio Pietra Mali. Revisão geral, bike fit, personal, treinamento e bikes e peças sob medida. Faça uma avaliação de biomecânica gratuita com o educador físico Abílio Pietra Mali, pioneiro do MTB e bike trial no MS. O canal YouTube Abílio Pietra Mali. Sempre do lado da criança e da escola. Tchau, pessoal. Tchau, Juliana. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei.